Amigos da Rede Amparo, boa tarde! Estamos aqui na nossa campanha, então, Rede Amparo Responde. E hoje falando de um assunto muito complexo e eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção na minha resposta porque eu vou ficar muito brava se vocês não entenderem bem a minha resposta e depois falarem que eu falei o que eu não falei, tá certo? Então, prestem muita atenção. Então, essa pergunta foi de um amigo que fez um amigo da Rede Amparo que fez uma cirurgia bariátrica, então, de redução de estômago e com isso acaba tendo uma redução na ingesta de alimentos e acaba ficando com falta de alguns nutrientes. Essas pessoas, elas ficam sempre em um estado de redução nutricional por causa dessa redução na ingesta. E a preocupação desse nosso amigo era se essa redução na ingesta dos nutrientes poderia estar associada ao surgimento do Parkinson, já que o Parkinson surgiu depois da cirurgia. Então, eu queria hoje o tema, então, da nossa conversa é exatamente isso. É a causa da doença de Parkinson. Então, muitas vezes as pessoas associam o surgimento da doença a vários fatores, principalmente relacionados ao estresse, a vários fatores principalmente relacionados ao estresse. Então, a doença apareceu quando a minha mãe teve um problema de saúde, quando o meu esposo ficou desempregado, quando eu estava passando por um problema no trabalho, quando eu estava com muito estresse. Então, muitas vezes as pessoas associam o surgimento da doença a alguma situação específica de vida, alguma situação ligada ao estresse. Então, a explicação para isso é que, na verdade, a doença de Parkinson, como a gente já falou, antes de ser possível se fazer o diagnóstico, ela já estava no seu corpo, ela já estava progredindo. Só que você não percebia, né? Já tinha alguns sinais, a gente já falou, podia ter uma alteração de sono, podia ter alguma alteração no intestino. Então, podiam ter algumas alterações, mas que você não associava a uma doença neurológica. E, quando começam a surgir os sintomas motores, é que se torna possível fazer o diagnóstico. O que isso tem a ver com o momento de estresse? Como é uma doença degenerativa, aquele processo degenerativo, ele já está ali dentro de você. Ele está vindo lentamente. Quando você passa por uma situação de estresse, de repente, esse processo degenerativo, ele está um salto, ele está um pulinho, certo? E aí surgem, de repente, os sintomas. Esses sintomas iriam surgir de qualquer forma. Mas, essa situação de estresse, ela tepilitou o seu organismo, né? Ela tornou o seu organismo mais estressado, mais tepilitado. E, daí, ele abre espaço para que esses sintomas emerjam, né? Para que esses sintomas surjam. Então, não é a situação de estresse que causou a doença. A situação de estresse, ela só fragilizou o seu organismo, favorecendo que os sintomas se manifestassem de uma doença que já estava em andamento, tá certo? Então, essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta é, então, qual é a causa? Então, a causa não é o estresse, a causa não é a falta de nutrientes, não é a cirurgia. Qual é a causa da doença? A resposta mais sincera para essa pergunta é, não sabemos. A ciência não sabe qual é a causa da doença de Paxo. E, por isso que a gente chama de idiopática, né? Ou seja, de uma causa multifatorial, que a gente não conhece exatamente quais são esses fatores, então, que estão envolvidos na doença. E por que eu pedi para vocês prestarem bastante atenção? Por que? Atualmente, os estudos mais promissores, eles já identificaram vários tipos de gênero, várias posições na nossa carga genética, né? No nosso código genético, que estão associados com a doença de Paxo. E alguns deles, inclusive, parecem estar associados com a forma com que a doença evolui. Por que que em alguns ela evolui mais rapidamente, outros mais lentamente? Por que alguns têm mais sintomas não motores, outros têm menos? Por que que uns são mais rígidos, outros têm mais tremor? Então, a gente já tem alguns gêneros identificados, inclusive, sobre, que determinam, então, que podem explicar, então, por que que a evolução da doença é diferente de indivíduo para indivíduo. E isso a gente sabe que na prática, você tem pessoas, o diagnóstico é o mesmo, mas a progressão, a evolução, a forma com que a doença se apresenta é muito diferente de caso para caso. E parece que isso está ligado a algumas condições específicas da genética. Por que que eu falei para vocês prestarem atenção? Porque se vocês falarem que a professora Marilisa falou que o Parkinson é uma doença genética, eu vou ficar muito brava, porque não é isso que eu estou falando. Uma doença genética é aquela que vai passando de pai para filho, que tem um gene bem reconhecido, que a gente conhece qual é essa forma de transmissão. Esse não é o caso da doença de Parkinson. A doença de Parkinson, eu vou repetir, a gente não conhece a causa e acredita-se que a causa seja multifatorial. Tenha um componente genético e outros componentes que a gente não entende muito bem, que são componentes, talvez, ou provavelmente, que venham do ambiente. Então, a gente não conhece a causa. Mas, as pesquisas mais promissoras já conseguem identificar várias posições de genes que estão relacionadas, tanto com o surgimento da doença, quanto com as diferentes evoluções que essa doença tem em cada pessoa. Para finalizar, então, o artigo que eu vou deixar para vocês é exatamente um artigo que é um conjunto de trabalhos, é o trabalho mais recente sobre o assunto, que é um conjunto que se faz um levantamento de vários trabalhos genéticos de segmento longo, que acompanharam, eles fizeram a genética desses pacientes e acompanharam esses pacientes, exatamente falando, então, de como alguns genes podem estar associados com essas diferentes evoluções da doença de Parkinson. A última coisa é que nós estamos falando daquele Parkinson que atinge a maioria das pessoas, que a gente chama exatamente de Parkinson idiopático, ou seja, sem uma causa estabelecida. A gente tem que lembrar que existem outras formas de Parkinson, então, por exemplo, alguns Parkinsonismos juvenis, que esse sim tem o gene bem identificado, e algumas outras causas de Parkinson. Então, uma pessoa pode ter um terrame, um AVC e ficar com um quadro de Parkinsonismo, uma pessoa pode ter um traumatismo craniano e isso causar um quadro de Parkinsonismo, mas a gente não chama esses quadros de doença de Parkinson. A grande maioria das pessoas diagnosticadas como pacientes com Parkinson, tem, então, essa doença de Parkinson idiopática, que a causa não é conhecida, mas que os estudos mais avançados mostram que estão relacionadas com alguns genes que já foram, então, estão identificados e isso é uma boa notícia, porque isso traz a perspectiva, então, de você conseguindo entender todo esse processo, conseguindo entender da onde vem a doença, as possibilidades de cura, as possibilidades para a resolução dessa falha, dessa disfunção, elas aumentam muito. Então, essa é uma boa notícia, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido me acompanhar, que tenham entendido a resposta, que não fiquem preocupados achando que a doença de Parkinson é genética, então, se eu tenho, o meu filho vai ter, ou se meu pai tem, eu também vou ter, ela não se trata desse tipo de herança, tá certo? Então, muito obrigada, até amanhã.